Sete vídeos que tentaram apagar da internet, parte 5. Olá pessoal, de qual cidade vocês estão me assistindo? Deixem nos comentários. Sempre vemos na internet gravações que nos fazem pensar se são gravações verdadeiras ou se são apenas algumas pegadinhas. Filmagens que mostram monstros, seres de outros planetas e também fantasmas são vistos por milhares de pessoas rapidamente, por isso sempre são temas de discussão. No vídeo de hoje, vamos conhecer sete filmagens que tentaram apagar da internet e que foram muito comentadas na época em que se tornaram públicas e pessoas e organizações tentaram apagar da internet. Nesses casos misteriosos, vamos ver relatos reais de pessoas que juram ter passado por situações de outro mundo. Literalmente. Mas antes de ver tudo isso, já vai deixando seu like e escreva também algum comentário ao longo do vídeo, combinado? Aproveita e inscreva-se no canal clicando no botão vermelho. Já fez isso? Então vamos começar! Mas poucas pessoas sabem que existem vídeos na internet que diversas pessoas e organizações tentaram apagar de todas as formas possíveis. São cenas que mostram coisas impossíveis ou mesmo seres de outras dimensões que vieram fazer uma visita. Essa tentativa de querer apagar esses vídeos só nos faz pensar que são vídeos verdadeiros e que existem muitas pessoas que fazem de tudo para que esses vídeos não cheguem em mais pessoas. As cenas que vamos ver hoje são filmagens reais e que muitas pessoas tentaram apagar de todos os sites e fóruns da internet. Esse tipo de atitude só nos faz pensar mais ainda sobre o que motiva essas pessoas a querer apagar esse tipo de conteúdo da internet. Eu acho que eles querem esconder a verdade de nós e você. Número 1 Os segredos da NASA A NASA é conhecida mundialmente como a organização que mais envia naves para fora do planeta, para ajudar os pesquisadores a entenderem de onde viemos e para onde vamos. Mas algumas dessas missões escondem segredos que são guardados as sete chaves pela organização. Nas declarações oficiais da organização, a última missão tripulada para a Lua foi a Apolo 17 em 1972. Mas, segundo alguns ex-astronautas, em 1977, a NASA enviou para a Lua a missão Apolo 20, responsável por analisar mais de perto a parte escura da Lua, onde, segundo alguns relatos, abrigava marcas e itens de seres de outros planetas. Em muitas cenas gravadas pelas missões anteriores, era possível avistar um corpo muito estranho deitado no asteroide da Terra, o que sempre intrigava os estudiosos. Após alguns vazamentos de outros funcionários, alguns vídeos chocantes foram divulgados. Segundo ex-funcionários, na parte escondida da Lua havia uma instalação de metal e nas redondezas havia um corpo que parecia com o de um humano, mas que morou na Lua no passado. Até hoje, a NASA luta para tirar todas essas imagens da internet, mas nunca se pronunciou oficialmente sobre o caso. Número 2. A fuga da Coreia do Norte Infelizmente, nem todos os países do mundo oferecem boas condições de vida para a sua população. Um dos países que mais desperta atenção na internet, pelo seu estilo totalmente autoritário de vida, é a Coreia do Norte. Não são poucos os casos de moradores que tentam fugir do país para pedir refúgio ao país vizinho, que traz muito mais liberdade para a população, a Coreia do Sul. Mas, para evitar que seus moradores fujam do país, o governo da Coreia do Norte mantém um verdadeiro exército na fronteira. Em uma das gravações mais desesperadoras dos últimos anos, um homem tenta atravessar a fronteira pegando os guardas de surpresa, mas acaba batendo o carro e dá início a uma grande perseguição. Nas cenas, é possível ver o homem correndo com toda a energia que possui, e alguns guardas se mobilizando até mesmo para atirar no homem. Não é possível encontrar muitas notícias sobre o caso, mas alguns veículos de imprensa afirmaram que o homem conseguiu fugir do país. Número 3 – Seres Estranhos Existem muitos seres que ainda se escondem nas florestas mais escondidas do mundo, além de relatos de criaturas como o monstro do Lagunés e o Pé Grande, que mesmo tendo muitas pessoas que são testemunhas vivas, possuem pouca relevância para os pesquisadores. Outras gravações que circularam o mundo mostram cenas que na verdade fazem parte da filmagem de pegadinhas, mas que acabam se espalhando como vídeos verdadeiros. Em uma gravação feita num pequeno lago do interior da Inglaterra, muitas pessoas acabaram se espantando com um ser estranho que estava abaixado. Após as primeiras imagens dessa gravação serem levantadas pelos interessados, se descobriu que se tratava apenas de uma obra de arte de uma escultora local. Mas um outro caso muito estranho aconteceu na mesma região e foi filmado, e até hoje não se tem notícias do que de fato aconteceu. Nas cenas feitas por uma câmera de segurança, é possível ver um animal muito parecido com uma cobra, mas que vai mudando de forma com o passar do tempo. A cena fica ainda mais inexplicável quando um homem passa por cima da criatura, mas não enxerga esse estranho ser. E aí, já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? O que você está achando sobre os vídeos que tentaram apagar da internet? Consegue deixar aí embaixo um comentário, por favor, com a hashtag top10estudobr? Então continue assistindo até o fim para descobrir mais. Número 4. Os segredos dos Illuminatis. Existem muitas histórias e lendas que citam os Illuminatis como seres extremamente poderosos, que através de magias conseguem ser pessoas bem-sucedidas em todos os campos dos negócios. Também existem muitas histórias que um pequeno grupo dessas pessoas possuem a habilidade de controlar o tempo, além de criar ilusões em todo o mundo. Segundo alguns fóruns da internet, essas pessoas lançaram satélites no espaço e, utilizando esses objetos, conseguem criar grandes imagens projetadas no céu de todo o mundo. Alguns pesquisadores descobriram uma série de aparições impossíveis que aconteceram em todos os cantos do planeta. Nas cenas, é possível ver as imagens de seres como Nossa Senhora Aparecida, Buda e também as famosas trombetas que são sempre citadas na Bíblia. Além das imagens, muitas aparições misteriosas são seguidas de sons estridentes que nos fazem ficar com uma pulga atrás da orelha. Número 5. Registros de seres de outros planetas. Sempre ouvimos relatos de ex-trabalhadores do governo americano que resolvem contar tudo o que sabem sobre a presença e contatos com seres de outros planetas. Mas, em alguns casos, esses relatos são acompanhados de provas, o que sempre causa muito espanto. Um ex-engenheiro espacial da NASA resolveu liberar todos os registros que tinha no seu acervo pessoal sobre a presença de seres de outros planetas. Como um dos seus responsáveis por várias missões que foram enviadas para a Marte, ele tinha em sua casa muito material que comprova suas histórias. Na sua gravação, que ficou conhecida, o ex-engenheiro descreveu todas as fotos que mostrava de uma forma bem detalhada muitas naves estranhas. Além das naves, é possível ver fotos de muitos seres de outros planetas que já foram encontrados na Terra. Número 6. Hóspede indesejado. Cada vez mais as pessoas fazem gravações para as redes sociais. E essas gravações podem esconder segredos que nunca deveriam ser descobertos. Durante uma dessas gravações, um usuário começa a gravar uma bagunça de roupas que encontrou no lugar que estava. Mas, sem perceber, acabou filmando um fantasma que se escondia atrás das pilhas de roupa. No momento da gravação, o usuário só percebe que há algo estranho quando muitas roupas começam a se mexer sozinha, o que fez ele voltar com a gravação. E só nesse momento, ele percebeu que havia um fantasma nas filmagens. Segundo informações dos fóruns, esse local abrigava uma escola para crianças. Número 7, segredos entre os poderosos. Sempre vemos em filmes e séries que muitas pessoas poderosas gostam de se reunir em locais isolados para firmarem novas parcerias e falarem sobre seus segredos. Um desses grupos de maior destaque dos Estados Unidos, o Bohemian Club, se reúne todos os anos e é formado pelos homens mais poderosos do mundo. Um vídeo que circulou na internet feito no meio desse encontro chamou muito a atenção. Nas gravações, é possível ver os integrantes desse seleto grupo queimando vestidos com capuzes. Durante a queima de uma imagem estranha, abaixo de uma coruja enorme. Nas cenas, é possível ouvir uma voz muito alta chamando a todos de tolos, enquanto alguns humanos pedem conselhos para essa bizarra voz. Em comunicados oficiais, o Bohemian Club nunca comentou sobre o ocorrido. Encontros misteriosos, seres de outros planetas e fantasmas que voltam do plano astral. Esses vídeos foram perseguidos na internet, mas foram disponibilizados pelas pessoas que querem saber mais sobre a verdade que os cerca. Qual desses vídeos mais te chamou a atenção? Você já presenciou uma situação parecida? Nos conte nos comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo, veja o próximo que será 9 vídeos que tentaram apagar da internet parte 4. Achou que o mistério tinha acabado? Deixa o seu like e se inscreva no canal se você ainda não fez isso, porque sua contribuição é muito importante para nós. Aproveita e compartilhe esse vídeo e deixe algum comentário com a hashtag top10tudobr, combinado? Confira agora esses vídeos super interessantes sobre coisas incríveis que estão aparecendo aqui na tela. Se você está no celular, talvez esses vídeos não apareçam, mas o link deles estará aí embaixo na descrição desse vídeo. Clique em algum deles e divirta-se!